Como o vento vem soprar Assim quero encontrar-me com você Luzes, cores quero ver A beleza que emana de você Já lavei as minhas mãos Troquei mágoas por perdão Vivo outra vez E agora posso amar Minha vida quero dar Só pra te ter A tua canção Invade o meu coração E eu só penso em você A sua presença Dispersa a minha indiferença E eu só penso em você Eu só penso em você Eu só penso em você Como o vento vem soprar Assim quero encontrar-me com você Luzes, cores quero ver A beleza que emana de você Já lavei as minhas mãos Troquei mágoas por perdão Troquei mágoas por perdão Vivo outra vez E agora posso amar Minha vida quero dar Minha vida quero dar Só pra te ter A tua canção A tua canção A tua canção Invade o meu coração E eu só penso em você A tua canção A tua canção Invade o meu coração E eu só penso em você A tua presença Dispersa Dispersa a minha indiferença E eu só penso em você 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 Melco colorful o brilho Legenda Adriana Zanotto